Do senhor Lisney Furbino de Brito, denunciando a forma desrespeitosa com que é tratado o usuário de transporte coletivo na região metropolitana de Belo Horizonte e solicitando providências. O senhor Vitor Corleone Moreira da Silva, denunciando a Junta Central de Saúde e o Comando da Polícia Militar do Estado por conduta injusta na aposentadoria que lhe foi imposta. Do senhor Walter Cordeiro dos Santos, denunciando irregularidade de que foi vítima em concurso prestado pela Polícia Civil do Estado. Do marido da senhora Maria José da Silveira Alves, professor aposentado do Estado, denunciando os graves problemas enfrentados pelas famílias dos servidores aposentados, idosos e enfermos, devido ao parcelamento de salários. O senhor Marcelo, denunciando que a vítima Ana Luíza de Souza, suspeita de roubo de veículo, foi estrupada e espancada em delegacia da Polícia Civil de Belo Horizonte. Da senhora Eliane Dias de Oliveira, dos senhores Evandro Gomes da Silva e Manuel Olímpico de Araújo, denunciando que for atingido em seu princípio básico de moradia, em processo de reintegração de posse e solicitando a intervenção dessa comissão. A comissão comunica o recebimento dos ofícios, publicado nas seguintes datas, em 1 de setembro de 2018, do senhor Bruno Ferreira Costa, prestando informações relativas aos requerimentos 11.653, 11.953 e 12.308 de 2018. Em 5 do 9 de 2018, do senhor Bruno Ferreira Costa, prestando informações relativas ao requerimento 11.953 de 2018. Em 12 do 9 de 2018, do senhor Bruno Ferreira Costa, prestando informações relativas aos requerimentos 10.920, 10.927 e 11.226 de 2018. E em 20 do 9 de 2018, do senhor Bruno Ferreira Costa, prestando informações relativas aos requerimentos 10.824, 11.224 e 11.225. Passe a terceira fase da ordem do DIC, compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Cristiano Suveira, passa a presidência para o deputado Celise Laviola. Com a palavra, o deputado Cristiano da Silveira, presidente, para apresentar requerimento de sua autoria. Excelentíssima senhora presidente dessa comissão, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os resultados do Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Violência. Na justificativa, nos dias 27 e 28 de novembro, ocorrerá o Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Tortura, promovido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Social e Cidadania de Minas Gerais, CEDPAC. Essa audiência é o objetivo de debater com a Assembleia e o povo mineiro os assuntos tratados no seminário, assim como avaliar os seus resultados. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, o senhor deputado que o aprovem permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano da Silveira. Indaga... Cadê o trem? Indaga os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, deputada Marília Campos. Apenas para fazer um convite à deputada e ao deputado, eu fui procurada pela professora Marlise, da UFMG, que faz parte do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela me relatou uma experiência importante que foi criada no Estado de Piauí, que foi criada no Piauí a ouvidoria para acolher demandas de denúncias de violências que possam atingir negros, mulheres, segmentos LGBT. E essa ouvidoria no Estado de Piauí foi criada com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Sociedade Civil. Eu imediatamente acolhi a ideia e nós estamos marcando um primeiro encontro para sexta-feira, às 10h30 da manhã, no edifício Tiradentes. E se o deputado e a deputada estiverem interessados em participar, acho que seria muito importante uma representação da Comissão de Direitos Humanos, uma vez que ela também ocupa um lugar aqui na Assembleia Legislativa de acolher demandas e reivindicações no que diz respeito à violência desses segmentos que, aliás, estão muito evidenciados nessa conjuntura. Então, já faço o convite, sexta-feira, às 10h da manhã. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, o público presente, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 A número regimental declara aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Mulheres da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito à deputada e ao deputado que registrem a sua presença nos postos de habilitação.